Música Essa estação de tratamento de esgoto de pequeno porte atende uma população de cerca de 18 mil habitantes e possui uma evasão de projeto de 35 litros por segundo. Trata-se de um sistema compacto composto por reatores biológicos e filtros percoladores. A primeira unidade que compõe essa ete é uma estação elevatória que bombeia o esgoto bruto até o tratamento preliminar. Em seguida, o esgoto é encaminhado para dois reatores WASB geminados. O biogás produzido é enviado para um queimador de biogás. E o efluente líquido segue para pós-tratamento em filtro biológico percolador, seguido de decantador secundário. O lodo produzido no processo é enviado para desidratação em leitos de secagem. O tratamento de esgoto inicia-se então na unidade de tratamento preliminar. Este é responsável pela remoção de sólidos grosseiros e areia contidas no esgoto bruto. Esse material, removido pelas grades e pelo desarenador, é encaminhado para a caçamba de resíduos que são levados para aterro sanitário. Após passar pelo tratamento preliminar, o esgoto apresenta melhores condições para ser encaminhado para o tratamento biológico secundário. Aqui, acontece uma combinação de processo anaeróbio com os reatores WASB e aeróbio com filtro biológico percolador, seguido de decantador secundário. O esgoto proveniente do tratamento preliminar é introduzido no reator WASB por meio de caixas de distribuição e tubos de alimentação localizados na parte superior do reator. Após o direcionamento do esgoto até o fundo do reator, este passa a ter um fluxo ascendente, atravessando e tendo contato com toda a biomassa presente no compartimento de digestão. O contato do esgoto com a biomassa é o que possibilita o tratamento do esgoto. O esgoto tratado é então coletado em canaletas laterais localizadas na parte superior do reator. O efluente líquido tratado no reator WASB é enviado para pós-tratamento no filtro biológico percolador. O esgoto é distribuído no topo do filtro por meio de braços rotatórios. Nesse filtro, o meio suporte para o crescimento da biomassa aeróbia é a brita. No perímetro do filtro, existem aberturas que permitem a circulação de ar atmosférico e o fornecimento de oxigênio. O efluente coletado no fundo do filtro contém partículas de sólidos e por isso é enviado para clarificação em um decantador secundário. O decantador é equipado com um raspador de lodo que possibilita a remoção de lodo secundário, que é retornado para o adensamento e digestão nos reatores anaeróbios. Calhas coletoras localizadas no perímetro do decantador possibilitam o recolhimento do efluente final tratado, com qualidade adequada para atender a legislação ambiental e ser lançado em corpo receptor. O lodo biológico produzido possui um teor de umidade muito elevado e por isso necessita passar por uma etapa de desidratação. Nessa ete, a desidratação do lodo é feita em leitos de secagem. O lodo desidratado é usualmente enviado para disposição final em aterros sanitários. Mas essa prática deve ser evitada, uma vez que esse é rico em nutrientes e matéria orgânica e poderia ser utilizado como fertilizante no solo após passar por uma etapa de higienização. O lodo desidratação do lodo desidratação do lodo desidratação. Música 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 Música